Quase que você perdi uma grande bênção, graças a Deus que você parou nesse vídeo Deus estava te procurando para te entregar a maior bênção da tua história de vida Desde que você nasceu, você não recebeu uma bênção tão grande, tão forte, tão libertadora e tão extraordinária como esta Presta atenção, Deus está abrindo uma porta muito grande na tua vida financeira Uma grande oportunidade está surgindo no teu caminho Eu quero que você receba essas palavras com muita fé Esquece o passado, esquece as decepções, esquece as lutas da vida Porque a partir de agora, meu Deus do céu, eu sinto a glória de Deus aqui comigo agora Olha, é de arrepiar, sabe por quê? Porque eu estou falando com a pessoa certa no momento certo E essa pessoa certamente é você Você está aqui agora diante de mim, sabe por quê? Posso falar por quê? Primeiro me diga seu nome nos comentários e já curte esse vídeo Sabe por quê que você está aqui? Diante de mim agora nesse vídeo Porque você é uma pessoa escolhida para transbordar Para uma fartura transbordante, abundante, de muita prosperidade Eu não estou falando com qualquer pessoa Você não é qualquer pessoa para Deus e para mim Certamente não Você é uma pessoa muito importante para Deus Muito importante para mim também como representante do Deus vivo E eu venho trazer para você Essa profecia que vai tirar da tua frente As muralhas de Jericó O gigante vai cair E o mar vermelho vai se abrir E os leões vão jejuar E sabe o que vai acontecer na tua vida? A farinha não vai faltar na panela E o azeite não vai faltar na botija Sabe por quê? Porque Deus me trouxe aqui nesse dia e nessa hora Para profetizar uma grande mudança na tua vida econômica Um tempo de fartura está abraçando a tua vida agora Um tempo de milagres Um tempo de transformação Um tempo de honraria De dupla honra de Deus na tua vida Afirme comigo com muita fé Isso, com muita fé Afirme comigo Um tempo de fartura De dupla honra de Deus na minha vida Está chegando hoje Coloca nos comentários Um tempo de fartura E de dupla honra de Deus na minha vida Está começando hoje Olha, que Deus te abençoe Eu sou Raiz Siqueira Receba essa bênção Creia que Jesus seja glorificado na tua vida Não sai desse vídeo se antes curtir E seguir aqui o nosso perfil Que Deus te abençoe O que Deus te abençoe O que Deus te abençoe E aí Obrigado.